Maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um banho sensacional, pra quê? Pra pessoa notar você, pra você ser, como é que eu posso dizer? Ficar os olhos de todos os homens ou todas as mulheres, tá certo? Você vai se tornar irresistível e vai deixar a pessoa babando por você, tá certo? Isso serve pra você que não tem ninguém, pra você que a pessoa deixou você e pra você que namora ou é casado, tá certo? Então, se você já gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar água, vai esquentar um pouco de água em uma panela, tá certo? Água suficiente que dê pra você só dar uma lavadinha ali nas suas partes, tá certo? E você vai esquentar essa água. Olá, gente! Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Se a água estiver fervendo, você vai desligar, tá certo? E vai colocar o quê? Porque orégano, tá bom? Orégano, ele tem um poder de atração tão grande, você praticamente vai incorporar a dona Pomba Gira. E a dona, o que é que a Pomba Gira faz? Ela chama a atenção de todo mundo, tá certo? É como, deixa eu ver, ela enfeitiçasse as pessoas, tá? Onde ela chega, ela é notada. É mais ou menos isso que vai acontecer com você, tá bom? Então, você vai colocar lá um punhadinho só, isso daqui, do orégano. Vai colocar, vai colocar uma tampa e é como se fosse fazer um chá, tá certo? Pronto. Depois que esfriar, você vai pegar, vai tomar o seu banho normal de limpeza, tá certo? Normal. E depois, você vai pegar esse chá, né? E vai passar lá nas suas partes íntimas. Se você é mulher, você vai passar no seu seio, tá certo? E mentalizando e chamando a pessoa que você ama, fulano de tal, sinta a minha falta, tá certo? É, que você fique mais atraído por mim. Se você for casado ou casada, você vai pedir que você só tenha olhos pra mim. Que você fique babando por mim. Minha gente, vocês não tem noção do que esse banho é capaz. Pra você que não tem ninguém, você faz isso quando for pra uma festa. Pra você que é garoto, garoto de programa, faça isso quando você for pra rua. Arrumar alguém que vai, ó, vai chover de homem atrás de vocês, tá certo? Então, minha gente, isso aqui é sensacional pra você aí que tá querendo arrumar alguém. Pra você que quer hipnotizar o seu marido, o seu namorado, tá certo? Então, faça isso que é muito, mas muito bom. O poder de atração é muito, mas muito forte. E com simples ingredientes, você vai fazer isso? Sim, depois que você tomar o seu banho, você não vai jogar água, outra água não por cima, viu? Você vai só deixar aquela água ali do orégano, tá bom? Que é mais ou menos, por quantos dias eu posso fazer isso? Se você for solteiro, você pode fazer isso toda vez que você for sair. Pra querer arrumar alguém, tá certo? Se você for casado, só quando você tiver assim meio brigado. Então, quando você quiser apimentar a relação, você pode fazer isso também. Pra você que tá separado, você pode fazer isso durante uns sete dias ali, sempre tomando banho e chamando a pessoa pra perto de você, tá certo? Que ela vai sentir sua falta, tá bom? Então, é isso, meus amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Esse é o banho de Dona Maria Padilha, tá certo? Dá aquele like, se inscreva no canal que é muito importante. Tchau.